A taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril ficou em 7,5%. O índice é um ponto percentual abaixo do apurado no mesmo período de 2023. É o melhor resultado para este trimestre desde 2014. A população desocupada ficou em aproximadamente 8 milhões, queda de quase 10% em relação ao mesmo período de 2023. O número de trabalhadores ocupados superou 100 milhões e o de assalariados com carteira assinada passou de 38 milhões, um recorde da série histórica da pesquisa iniciada em 2012.